Cada vez mais. Daqui, eu sigo por onde eu quiser. É que parece que ela não está em transe. Porque eu falei para ela fechar o olho. Mas eu vou mostrar que ela está. Sentindo muito bem. E voltando em 3, 2, 1. Isso. Retornando. Tudo bem? Está tranquilo? Tá? Sentiu bem? Levanta um pouquinho. Fica com os pés aqui. Junto. Olho para o meu dedo. É a mesma coisa. Apenas siga o meu dedo. Quanto mais você segue, mais seu corpo começa a relaxar. Quanto mais seu corpo relaxa. Mais ele começa a desligar. A desconectar completamente. Seus olhos pesam. Seu corpo desliga em 3. Em 2. Em 1. Isso. Completamente. Quanto mais eu mexo na sua mão, mais relaxado você fica. Cada vez mais. Cada vez mais. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Se você estiver me ouvindo, só balança a cabeça. Muito bem. Quer sair desse estado? Não? Tá gostoso? Isso. Muito bem. Retornando em 3, 2, 1. Isso. Bem devagar. Muito bem. Tudo bem? Na cadeira não tem esse efeito, né? Entende? Por isso que eu curto isso. E ninguém faz assim, quase. Não conhece ninguém que faz esse estilo. Mas olha a reindução. Ela foi uma vez, mergulhou. Foi mais fundo. Agora voltou. Olha aqui o meu dedo. Desconcentra. Relaxa. Cada vez mais. 3, 2, 1. Isso. Muito bem. Toda vez que você voltar, vai ser muito mais rápido, muito mais profundo e muito mais prazeroso. Retornando. 3, 2, 1. Isso. Muito bem. Tá gostando? Sim. É? Quando você faz um treinamento, você pode teatralizar. Olha só. As pessoas que vêm você fazendo, isso não deixa de ser um convincer. E você, às vezes, teatralizando, você tá gerando, aumentando a tua crença. Tem gente que chegou hoje e falou assim, ah, vamos ver como que é esse negócio. Chegou na hora do almoço e falou, pô, não é que dá certo alguma coisa? Chegou na hora e falou, caramba, né? Amanhã você vai estar, nossa, então, a gente tá aumentando. Ó. Eu vou usar um choque com ela. Olha pro meu dedo. Respira fundo. Isso. Relaxa. Três. Dois. Um. Já. Isso. Cada vez mais. Quanto mais relaxado você fica, mais difícil fica de se movimentar e de sentir. isso é o que muitas igrejas fazem. Tá bom? Voltando em três, dois, um. Isso. A pessoa já tá no estado. Agora, olha só. Foi, foi, foi. Certo? Foi, foi, foi. Ok? Beleza? Marcos, me ajuda aqui. Foi, foi, foi. Vem aqui um pouquinho. Junta os pés. Junta os pés. Eu tô fazendo uma reindução. Reindução é assim. Induzi, mergulhou. Reinduzo, mergulho. Reinduzo, mergulho. Beleza? Olha só. Olha aqui. Pros meus olhos. Desconcentra. Tudo isso é sintomatologia. É você perceber os sintomas e saber o momento. Eu nunca hipnotizei ela. Não me importa. Eu falo assim, eu hipnotizo qualquer pessoa. Essa é a autoridade que você precisa ter. Entendeu? Sim. Sim. Quando você fecha o olho, você já entrou no subconsciente. no hipnoidal, você tá, você mergulhou um pouquinho, você tá no raso ainda. Mas daí, quanto mais se aprofunda, mais se alcança esses estados. Ok? E ela fica assim, ó. Pode deixar. Eu não precise falar. Entende? Não precise falar. Ela já sabe o que é. Daí, tem algumas sacadas que eu vou falar pra vocês depois. tem horas que ela começa a se concentrar e eu começo a dar comandos através do meu olhar. O meu olhar começa a enfraquecer. E eu vou gerando um rapor com ela. E o olhar dela começa a enfraquecer. E tem uma hora que o meu olho fica assim, ó. Eu tô induzindo ela a entrar em transe. Vocês perceberam? Cara, é uma hipnose não verbal. Eu não preciso verbalizar aquilo. Ela não, pelo menos, vem parte do quadro que eu consigo perceber um sintoma que ela acaba na cadeira. Parece que ela é mais resistente, né? Sim. Porque na cadeira você tá equilibrado, querendo ou não. Ok? Então, tem algumas coisas. Então, por exemplo, esse espiral 90% das pessoas falam na cadeira. Falam dizer 100, né? Sei lá. Poucas pessoas fazem de pé. Por uma questão de segurança. Mas já peguei tanta prática, ninguém mais cai comigo. Pode ser o cara o bruto a monte que tiver, não cai. Entendeu? Hã? Eu faço assim, ó. Eu faço, ó. Minha mão tá aqui, eu faço aqui. Quando ela cai, eu coloco minha mão e trago ela pra cá. Minha perna tá aqui, ó. Eu tô apoiado. Ó. Minha perna, meu apoio tá aqui. Aqui, ó. Ela cai aqui. Aqui, velho. Aqui eu pego qualquer pessoa. Agora, se eu tivesse assim, daí eu vou, né? Então, essa perna apoia, ela vem pra cá. Então, daí também tem a questão de ética, né? Tem gente que traz pro sovaco, fica fazendo um cafuné, fica dando uma apertada, entendeu? É. Tem gente que faz street, que eu conheço, que coloca a mão no peito das meninas, que abusa. É normal. Você? Não vira. Ah, não vira. Ó. Retornando em 3, 2, 1. Isso. Volta bem lento. Bem lento. Tá bem? Tá gostando? É, coisa boa. Tudo de bom, viu? Uma salva de palavra pra Fernanda. Maravilhosa. Vai lá, Fê. Show. Alguém tem dúvida da espiral? Da espiral, alguém tem dúvida? Alguém que não sabe que aprendeu hoje, gostaria de fazer? Chegou uma hora e você nem induziu a espiral. Ah, induziu. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque a indução é só um detalhe. Entendeu? Depois você aprendeu o caminho, É. É. Agora sim, agora sim, poucas escolas de hipnose ensinam um caminho, né? Eles ensinam técnica. Ah, faz a indução X, a indução Y, a indução Z. Daí, quando o cara não responde a nenhuma, o cara fala... E agora, né? O que eu faço? Hã? É, daí vamos fazer um elmo porque depois amanhã você vai aprender. Fala. Quando você descansa a indução, a gente faz função soneca. Você acorda, você aperta o despertador, você olha só mais cinco minutinhos. Quando você já apagou e passou meia hora. É. A gente faz função soneca. Você abre o olho e volta. Abre o olho e volta. E quanto mais você aperta a porra da soneca, mais você dorme mais. Mais pesado você vai. É tipo isso. Isso aí. E também você tem a questão do pestanejamento, né? Assim, abrir o olho, toda vez que eu faço isso, eu volto mais. Mais fundo. Entendeu? Mas é o que ele falou. Alguém que não conhecia, gostaria de fazer? Fazer agora. Aprender. Aprender. O que mais? Mais alguém? Mais alguém? Todo mundo quer, né? Quem que você está chamando? Quer ver? Todo mundo levanta a mão, é só a Luana. Eu já chamo vocês, tá? Eu já chamo vocês. Beleza? Fernando, vem aqui. De novo. Você confia na Luana? Você gosta dela? Ela é meio chata. Você gosta? Vem aqui. Vai, arranca essa Luva aí, filha. Isso. Não, fica de pé aqui, calma. Ó. Primeiro comando, junta os pés. Juntou os pés? Você vai vir aqui, vai ficar aqui do lado dela. Uma mão fica aqui, só pra você dar apoio pra ela. Tudo bem? Beleza? Até agora tá fácil, né? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Isso. Beleza. Coloca a mão. Isso. Manda ela olhar pra cima. Olha pro meu dedo, olha pro meu dedo. Quanto mais o movimento, mais você percebe que seus olhos começam a relaxar. Assim, ó. Quanto mais o movimento. Ó. Acompanha apenas... Isso. Vou devagar. Ó. Isso. Cada vez mais. Cada vez mais. Isso. Quanto mais você olha, mais seus olhos relaxam, seu corpo começa a desligar completamente. Isso. Calma. Relaxe. Isso. Quanto mais eu toco seu braço, mais você relaxa. Quanto mais eu toco seu braço, mais você relaxa. Tô dando comandos pra ela aprofundar. Isso. Aprofunda. Começa. Dez. Nove. Dez. Nove. Quatro. Três. Três. Dois. Dois. Um. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Vamos retornando. Três. Dois. Um. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Muito bem. Muito bem. Passava de palma. Sim. Eu vou ter toda a questão de pegar também. Sim. Mas quando eu faço assim, ó. Vou explicar pra vocês. Quando eu faço... Ó. Eu toco a mão aqui, outra aqui. Certo? Quando... Quando eu encosto na peça dela, ela vai relaxar. Quando ela faz isso, ó. Minha perna tá aqui. Eu já faço assim, ó. Eu pego ela aqui, ó. E trago ela pra cá, ó. Tá aqui. Entendeu? Porque senão, você fica numa posição muito desconfortável. De jeito que você ficou... Você ficou... Então, tipo assim. Ela caiu aqui, ó. Meu, minha perna tá segurando. Ela tá totalmente segura. Ó. Eu posso até... Eu posso até brincar assim. Falar assim. Olha. Ó. Dá uma olhada. Olha como ela tá. Completamente. Aqui eu posso mexer com a mão. E ajudar no aprofundamento. É. Eu segurei e forcei bastante braços. Porque daí você machucou. Se fosse... Se ela fosse um pouco maior... É isso aí. Então, sempre traga ela pra cá. Entendeu? Porque se você trazer ela pra cá, você fica só com esse braço de apoio. Tudo bem, Fê? Como foi? Você sentiu? Sentiu? Passar uma de palmas pra Fernando, pra Luana. Que é bom que você faz na prática. Marcelo, chega aí. Vamos lá. Jéssica, chega aí. O que a gente faz ao vivo, né, gente? Fala aí. Fica aqui. Fica aqui. Você fica aqui, onde eu tô. Toma cuidado que ela é uma dama. Tá bom? E da minha equipe, se não se apanha. Brincadeira. É. Coloca a mão aqui. Coloca uma mão aqui. Pede pra ela juntar os pés. Isso. Marcelo, assim, ó. Siga meu dedo e vai lá. Quanto mais você olha, mais seus olhos pesam. Quanto mais seus olhos pesam, mais você relaxa. Isso. Muito bem. Quando tocar a sua testa. Fechar os olhos e relaxa. Isso. 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 Cada vez mais relaxado. Muito bem. Cada vez mais relaxado. Isso. Isso. Voltando em três. Dois. Um. Isso. Tudo bem? Devagar. Tudo bem? Tranquilo? Não dá uma... Não fode, né, velho? Não, não dá uma testa, né, Marcelo? Tô ensinando duas horas sobre o bagulho de segurança. Uma menina, menina, desce e derruba, velho. Uta, dá na cara desse cara, velho. É a emoção. É a emoção. Cara... Eu tô colocando nesses correntes. Eu comentei. Ó. Quando a gente consegue... Não é uma coisa, um sentimento de realização muito legal? Não é? E é isso, cara. Pegou e agora tome cuidado, porque ela é uma moça. E moça a gente tem que tomar cuidado. Não é verdade. Porque, às vezes, a pessoa pode estar num estado alterado de consciência. Às vezes, ela pode achar que você passou a mão nela. E não passou, entendeu? Então, tome o máximo de cuidado, ó. Ela caiu, ó. Você trouxe ela aqui. Tô com a mão aqui, ó. Ó, minhas duas mãos estão aqui. Ok? Traz pra cá. Minhas duas mãos estão aqui. Cuidado com a mão na cintura. Isso daqui é de todo mundo. Ó, eu coloco a mão... Eu vou mexer. Faço assim, ó. Dois toquinhos. Acabou. E daí, eu não faço isso na minha clínica. Entendeu? Porque eu tô sozinho. E se a mulher achar que eu abusei dela, é a palavra dela contra mim e eu me ferro. Beleza? Desculpa. Não, sim. Sim, né? Daí tem a opção de gravar. Nem todo mundo se sente confortável. Mas, sim, tem essa opção. Mas não precisa fazer isso na clínica. Entendeu? É isso que eu falo. Não é necessário. Mas no treinamento, tá todo mundo vendo? Sou elegante, ó. Ó, pegou aqui, ó. Trouxe aqui. Acabou, velho. Entendeu? Ninguém ia falar, puta, aquele treinador é safado. Não, cara. Tá aqui, ó. Elegância. Acabou. Tudo bem? Tudo bem? Gostou, Marcelo, da experiência? Pode ser. Então, obrigado, Jéssica. Uma salva de palmas. Mas em qual momento do seu treinamento que você usa a hipnose? É só pra demonstrar mesmo ou você usa numa pegada que você vê necessidade ali, de um pra um? Cara, relaxamento tem quase o seu treinamento, beleza? Não, tem. Bacal. Sexta-feira eu faço pra gerar engajamento e aumentar a crença. Beleza. No domingo eu faço pra tratamento. Tipo? Perder o medo de dirigir, parar de fumar. Aí são pontuais, né? Perder fobia. Daí são pontuais. E eu ensino isso amanhã. Vou ensinar algumas coisas de amanhã e vou ensinar mais coisas em novembro e vocês podem participar. Mas a questão não é essa. A questão é assim. Eu vou dar um exemplo. A esposa do Marcos, ela fez treinamento em outubro do ano passado? Foi dezembro. Dezembro do ano passado. E ela tinha medo de dirigir. Eu trouxe ela. Cara, tem um vídeo no YouTube, vocês podem procurar lá no nosso canal. Coloquei ela na cadeira. E daí quando você coloca na cadeira, você quer ser hipnotizada? Quer, beleza. Vou te hipnotizar. Legal, legal. Daí a sua cabeça tem que falar assim. Que indução que eu uso? Ok? Eu uso sempre as mesmas. Mudo uma coisinha ou outra. A base é a mesma. Usei espiral. Olha aqui. Durma. Ela senta, dormiu. Assim, fechou o olho e relaxou. Daí, eu peguei as submodalidades, tratei... Ah, não, submodalidades não. Acho que eu fiz uma regressão. Fui fazendo uma regressão até que ela acessou uma memória que ela não lembrava, que ela tinha medo de dirigir quando eu bater o carro e blá, 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 blá. Ressignifiquei aquilo, fiz ponte para o futuro. Acabou, abriu o olho e ela falou, quero dirigir. Falei, então agora, dirige. Pega uma chave aí e dirige. Saiu dirigindo pelos... Foi mó bonito, assim, foi mó legal. Mas eu uso para isso, entendeu? Eu uso para várias coisas. Num seminário, velho, o que você faz? Seminário é assim, ó. Você pode fazer uma... Seminário, você tem muitas horas de seminário. Se você fizer dois dias. Então, você tem que ter pelo menos umas cinco palestras de uma hora a uma hora e meia, mais ou menos. Se for seminário, né? Fora as dinâmicas, fora essas coisas. Na palestra, você pode fazer uma palestra explicando o poder da mente, por exemplo, e fazendo uma hipnose de palco. Beleza? No seminário, você faz isso. Daí, você faz uma outra parte falando da parte clínica e tratamento de fobia. Alguém tem fobia aqui? Vem aqui. A menina tem 30 anos, medo de barata. Chora. Tem depressão por causa disso. E você tira em cinco minutos, você vai ser o rei, você vai ser o ídolo. Você vai ser o master, blaster, entendeu? A pessoa vai falar, caramba, meu. Tenho 30... A Angela tinha quantos anos de medo de bexiga? A vida toda, né? 35 anos... Não, 4. 34. 34 anos, medo de bexiga. E daí, você vai lá e em cinco minutos, você tira? Caramba, ela falou, meu... Ela tinha medo de chorar, de dar, né? De ciricutico, de não sei o quê. Ok. Então, essas coisinhas, você pode... Cara, alguém quer parar de fumar? Mas quer mesmo. Você faz uma rotina lá de 20 minutos, cara. Você faz lá com uma rotina de 20 minutos, você e você... Assim, a pessoa... Óbvio que tudo depende dela, né? Mas a... Você parou, Marcos? Parei. Zero? Ah, desde dia 23. O Marcos parou de fumar. Ele fez... Ele foi fazer um curso de hipnose, fez uma demonstração lá, de cigarro, largou, nunca mais colocou na boca. 14 minutos a demonstração. 14 minutos, cara. Entendeu? Você faz isso num seminário, velho, você vai ser conhecido todo mundo que passar pela vida das pessoas que estão no seminário e vão falar de você. Entendeu? Todo mundo que as pessoas conhecem, o cara que deixou de fumar, vai falar de você. Você parou de fumar? Não acredito, cara. 50 anos fumando? Como você parou? Cara, fiz um seminário de inteligência funcional que mudou a minha vida. Esse é o seu marketing, velho. Pro resto da vida, entendeu? Eu fui numa sessão com você, na sua clínica, e eu amarro o chocolate esticadinho. Toda vez que eu olho aquele chocolate, eu não como mais. Você não come? Não como, desde aquela vez. E ela pediu isso. Ela falou assim, eu tô engordando, não quero mais comer e me ouvir se é aquele chocolate, raio daquele chocolate, não sei o que, não sei lá. Não comi nunca mais. Acabou, cara. Eu olho pra ele e já não... Eu tenho vontade antes, assim, eu falo, ah, eu vou... Nossa, eu vou no esticadinho. Ah, tô nervosa. Eu olho, ah, não vou. Sabe o que eu usei pra fazer isso? Sabe o que eu usei? Submodalidade. Que vocês não deram muito valor no módulo 1. Mas tudo é submodalidade. Né? Submodalidades. É. Sim. É o... É o... Uma etapa do VAC, né? Então, tipo assim, caderno, preto, pequeno, etc. O que eu fiz? Eu ressignifiquei a imagem que ela tinha de um chocolate. Eu fiz ficar um chocolate que ela não tivesse apetite de comer. Entendeu? Eu vou explicar amanhã. Me lembrem disso que não tem na porcila, tá? Alguém... Vocês me lembram? Eu falo sobre isso amanhã. Eu quero te comer açúcar também. Entra na fila. Você me falou de que é isso que é comida. É... De comida. Essa é uma técnica pra comida. É uma técnica pra comida. E, cara... Quem quer parar, viu, Ju? Amanhã a gente vai fazer. Vamos fazer. Lembra de mim, amanhã, hein? Que eu... Daqui a um mês a gente vai ter resultados aí. Resultados. Beleza. Mas se tiver resultado... Ó. Se tiver resultado, daqui a um mês você vai fazer inscrição pra novembro, tá? Não, eu tô querendo fazer mesmo sem resultado. Mas com resultado eu levo mais pessoas. Olha aí. Tá pensou? É... No seminário, normalmente, os caras, os treinadores fazem intervenção, né? Sim. Lá no meio do corpo, da plateia e tal. Esse tipo de demonstração e de... Faz o meio também ou no palco? Normalmente eu faço... É que assim... É... A intervenção... Pode ser, tudo faz. Eu pensava na intervenção no palco. Mas no meio dá um... É legal também. Porque tem os telões, todo mundo vê. Então, ok. Né? Não fica muito... Mas agora, assim... Imaginem. Quantos seminários tem que tem hipnose? Nenhum. Nenhum. E você participou de todos. Toda América Latina o Rogério foi. Né? P.A. Rodrigo Fonseca. Rodrigo Cardoso. O que vai? Paulo Vieira. Eles falam que não tem, mas tem o guiado. É. Não, não, não. Isso, né? Mas não tem hipnose explícita. Hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose... Indução mesmo. Não existe, cara. Agora, assim... A condição de penebra. Agora, assim... Você imagina só. É uma coisa que eu me preocupo. Eu falo assim, eu tenho que correr. Porque se o Rodrigo Cardoso entrar no mundo da hipnose, ele vai pegar meu espaço. Eu tenho que crescer rápido. Entendeu? A penebra é pura. Não, mas um exemplo, né? O Cardoso. Não, não. Mas eu estou falando só um exemplo. Se o cara começa a fazer... Agora, assim... Qual que é o seu diferencial? O meu diferencial é que você vai lá e pela hipnose sua vida vai mudar. O que você precisa deixar? Fala aí. Entendeu? Óbvio que não dá para você fazer com todo mundo, mas... Cara... Você faz e daí eu venho no meu curso de hipnose lá. Você acha que quantas pessoas vão querer fazer? Eu vou te ensinar a auto-hipnose. Aquele exercício que eu fiz quando vocês voltaram do almoço, ficar olhando para o teto... É uma forma de auto-hipnose. Eu vou ensinar para vocês. Todo dia antes de dormir, senta na cama e começa a olhar para o teto. Começa a cronometrar. Começa a contar 100, 99... Fica olhando. E você vai ensinando o seu cérebro como reagir. Tá bom? Tudo bem? Bom, nas próximas eu deixo você fazer, tá, Rígido? Só para a gente correr aqui. Tá. Bom, nós temos aqui uma outra indução, que é o arm pull. O que é arm pull? Quem sabe inglês? Indução de choque. Não. O que é arm? Braço. O que é pull? Puxado. Puxado de braço, que é a indução de choque. Ju, vem aqui. Eu nunca te pilotizei, né, Ju? Não. Assim, eu participei daqueles que eu estou deitadinha. Até falei para o Marcelo, né? Aquilo é relaxamento. Tá? É isso aí. Isso aqui não. Primeira vez. Tá nas induções, cara. Vinte e vinte. Induções. Hã? Que beliscão? Ah, sim. Quando eles fizeram... Vem aqui. Quando eles fizeram... Ô, Érica, fecha a porta ali, por favor. Quando eles fizeram, eu fiz... Pessoal, rapidinho aqui, ó. Com o Marcelo, eu fiz um tipo de analgesia. Que ele não sentia o braço. É isso que o pessoal faz com as técnicas para fazer tatuagem sem dor. E eu fiz com o Marcelo e... Amei, irmão. Pô, vem no Instagram agora, Facebook agora. É. E daí, eu pedi para alguém beliscar. Isso eu também tomo cuidado. Porque assim, eu não vou beliscar a pessoa. Porque depois, o cara volta do estado e acha que eu agredi e tal. Então, peço para alguém. Dá uma belisca. O cara apertava e não... Você que beliscou ele? Foi. Ah, e ela apertou, apertou, apertou. Cara, uma semana depois, ele mandou uma foto roxo no braço dele. E ele não sentiu nada. Tá bom? Amei, pô, é basicamente assim, ó. Nunca hipnotizei... Ó. Pessoal. Ó. Pessoal, eu nunca hipnotizei a Juliana. Eu não sei o grau que ela tem de sustentabilidade. Mas ok. Não tem problema. Fajim dos festas. Quem é bom, é bom em qualquer lugar, né? Brincadeira, gente. Imagina. Respira. Relaxa, tá? Tá nervoso? Um pouco. Tá? Não fica. Dá a mão aqui pra mim. Quero só que você se concentre aqui, ó. Mas tem que relaxar, tá bom? Se permita. Perceba que seus olhos começam a pesar. Cada vez mais. E ficam cansados. Relaxados cada vez mais. Retornando em 3, 2, 1. O que foi isso? O que foi isso, velho? O que foi isso? O que foi? O meio de defesa, né? É. Ter medo, é? Ok. Vem aqui, ó. Senta aqui. Pronto, agora... O que aconteceu? Hã? Eu abracei. Ah, é? Ah, então tá. Ó, relaxa. Ó, olha pros meus olhos. Perceba os seus olhos pesados. Cansando. Cada vez mais. Cada vez mais pesados. Cada vez mais cansados. Quanto mais você ouvir a minha voz, mais relaxado você fica. Cada vez mais. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. E continuando relaxado. Perceba que suas costas vão encostando na cadeira. E você continua relaxado completamente. Isso. Relaxa. Cada vez mais. Cada vez mais. 5, 4, 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? O que você sentiu? Seguridade. Você sentiu algum choque, algum tranco? Não, bem suave. Bem, bem, bem suave. Cara, as escolas de hipnose, o que elas ensinam? Elas ensinam a fazer igual a gente faz no espiral. Olha, em algum momento, eu vou tocar na sua testa que fala no espiral, que você vai fechar os olhos e relaxar profundamente como se estivesse dormindo. Eu faço isso só no espiral. Arm pull, eu vejo a sintomatologia dela e o momento pra você dar o tranco. Uma mão no pescoço. Quando eu dou o tranco, eu faço assim, ó. Beleza? Pra quê? Pra dar a entender que ela tem que relaxar, ó. A cabeça dela já vai. Ok? Quando eu puxo aqui, ó, eu seguro leve e eu faço assim, ó. É automático. Isso. É automático. Que momento que eu faço pra dar esse negócio? Eu observo. Quando eu tô observando, tem um momento que ela começa. Ela começou assim com o olho, o olho começou a querer fechar. Eu falei assim, é o momento. Ok? Você não precisa fazer. É que eu tenho esses sons, né? Que eu sou muito auditivo. Então, eu falei, né? Mas, tomem cuidado. Não precisa puxar forte. Tem pessoas que dão um tranco. Que, meu, pelo amor de Deus, velho. Né? Pelo amor de Deus. O cara fala assim, ó. Bum! É verdade. Aquele da escola lá, né? Então, e fica assim, ó. Cara, ó. Quanto mais elegância você fizer, mais suave aparece e menos as pessoas vão falar de você. Esse cara da televisão, ele fez há muitos anos atrás. Ele é um cara, um hipnotista super renomado. Tipo, o cara ficou queimado. Ninguém, ninguém... O pessoal dá risada quando vê ele. Entendeu? Caiu... Mas, mesmo assim, velho, eu não concordo. Porque, assim, você não precisa dar um... Né? Assim, ó, ó, ó. Olha como que é elegante. Ó. Então, ó, eu quero chamar a atenção. Levanta. Ó. Pessoal, ó. Pessoal, ó. Eu vou hipnotizar ela. Junta os pés, olha pra mim. Quanto mais você olha, mais seus olhos relaxam. Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Ó. Eu já trago ela pra mim. De qualquer jeito, eu não preciso chamar a atenção. Tudo bem? Calma. Senta ali. Então, essa é uma indução que eu não faço em pé. Tá? Noventa por cento das vezes eu faço sem nada. As vezes eu faço em pé, mas sempre com alguém perto, tomando cuidado com a segurança. O momento certo é assim. Vou voltar naquelas dicas de ouro que eu falei. Fixação do olhar. E trabalha assim. Seus olhos estão pesados e cansados. E quanto mais você fixa seu olhar, parece que seus olhos começam a querer fechar. Cara, você percebe que todas as induções são iguais? Todas. Né? Perceba seus olhos pesados. Quanto mais você olha, mais cansados eles ficam cada vez mais. Perceba seus olhos pesados. Quanto mais você olha, quanto mais você fixa o seu olhar, mais seu olho começa a pesar. Por que eu preciso saber um milhão de induções? É bom saber para ter repertório, mas não necessariamente. Richard, vem aqui. Fica aqui. Pode ser? Você confia nele? Vamos lá. Sabe? Ó. Primeira mão na nuca. Dá a mão. Olhe fixamente para os meus olhos. Quando você perceber, você vai dar um tranquinho. Combinado? E começa a dar o comando que o olho dela está pesado. Quanto mais ela olha, mais pesado tem. Uma hora você vai perceber no olho dela que é o momento. Aquele momento, velho, sabe? É o momento de você... Eu ia falar besteira, mas é o momento. Entendeu? Daí você só fala assim, ó. Mas esse tranco, ó. Deixa eu só te explicar. Solta aqui um pouquinho, Gil. Ó, o tranco tem que ser assim, ó. Tá assim, ó. Tá bom? É um tranco. Se você fizer assim, não vem. Tem que ser um choquinho, tá bom? Vai lá. Tchau. Amém. Amém. Voltando. Isso. Isso aí. Muito bom. Muito bom, Marcelo. Toma cuidado. Você comenteu... Vem pra cá. Não, não, vai pra cá. Cuidado com esse erro. É... Você tem que manter uma distância. Tá bom? Ela é uma mulher. Então, ó. Tá aqui. Dá uma mão aqui. Olha pros meus olhos. Quanto mais você olha, mais pesa. 3, 2, 1... Acabou. Ok? Você não precisa fazer isso. Você não precisa segurar. Você não precisa ser carinhoso. Cara, mantenha uma distância. Ela tá aqui, ó. Ela tá te ouvindo. Mas quando você fez... Cara, você foi perfeito. Quando você fez isso, e daí você fez isso. E daí pegou mal. Pra quem olha, né? Não pra gente, né? 3, 2, 1... Voltando. Isso. Tudo bem? Gostou? Percebeu o momento? É o momento, velho. Sim. Sabe aquele momento? Né? Ela começa... Beleza? Senta lá, você fica aqui ainda. Pode sentar. Uma salva de palmas aqui, ó. Obrigadinho. Boa demais. Muito bem. Muito bem. Dani, cheguei. Tá louco pra vir, né Dani? Você vai fazer com ele, tá? É verdade. Hã? É, depende. Senta ali. Ô, para de ficar vendo o YouTube aqui, velho. Hã? Agora não dá pra sair daqui. Não, vai, sai, a gente espera, vai. Vamos lá. Não, eu fechei, agora já foi. É... Tá bom, então não aperta, vai. Vamos lá. Seus olhos pesam Seus olhos pesam